O senhor classificou a Operação Lava Jato como o maior escândalo judicial de nossa história. O senhor acha que foi um conjunto de erros fortuitos ou, digamos, um complô com o eventual objetivo político violando o arcabouço legal do país? O senhor acha que ainda precisamos de juntar peças para termos um juízo seguro sobre isso. O que ocorreu, de fato, nós sabemos, foi primeiro uma série de medidas de combate à corrupção. Nós tivemos lá atrás o Mensalão, que se desdobrou em vários julgamentos, em sucessivas sessões no Supremo Tribunal Federal. E tivemos também essas ações tópicas da Polícia Federal, consertada com o Ministério Público. A Operação Lava Jato, que tem a sua sede em Curitiba, tem um ator importante, que é o juiz Moro, que vinha já atuando em várias outras medidas e que tinha sempre soluções heterodoxas. Até por acaso, ou não por acaso, quando vem essa vaza jato, aparece lá aqueles procuradores falando das singularidades da atuação processual do juiz Moro. E como eles se referiam a ele como russo, eles diziam que ele aplicava o Código de Processo Penal russo. E aí me parece que, por um desses acasos ou não, a concentração da operação em Curitiba, como depois vem a ser constatado, vai se revelar um grande equívoco. Mas, obviamente, que isso dá um empoderamento muito grande a este grupo, que operava de maneira consertada, como se viu. Denúncias eram preparadas e eram levadas previamente ao juiz. E ele fazia aditamentos, sugestões. Então, é isso que é difícil de explicar para qualquer um que acompanha a cena judiciária. Depois tem outros fatos que se associam a isso. Então, essa questão, de fato, precisa ser olhada. E, por outro lado, nós vimos que a Lava Jato começou a dar, vamos chamar assim, filhotes. Surge a Lava Jato do Rio de Janeiro, a Lava Jato de São Paulo, esta com menos estrépito. A outra tem um personagem muito característico, acho que até da cena carioca. Carioca, que é esse juiz Bretas, forte, tatuado, aparece na academia. Normalmente, nós, de uma outra geração, acho que nós temos idade próxima, imagino, e fazíamos autoreofilismo com livros, procurávamos fazer. Então, pelo menos carregava pasta de livros, se liamos ou não, já é até uma outra questão. Mas aí aparece esse personagem com grande sucesso, grande apoio, grande apio midiático também. Então, aí me parece que faltou-nos a todos, que somos gestores, de alguma forma, do sistema da justiça, o próprio Conselho da Justiça Federal, um alcance desse fenômeno. Por outro lado, nós vimos, e eu até já usei essa expressão em algum momento, que esse sistema que se coordena passa a ter uma sobrepujança, um poder sobre os próprios tribunais. O Supremo deu tal decisão, contraria à Lava Jato. Foi aquilo que eu disse, o rabo começou a abanar o cachorro. O STJ, por anos, a fio, por períodos longos, ficou sem conceder um habeas corpus. E também um tipo de massacre, porque, no fundo, a gente criou, fora agora esse episódio do 7 de setembro, a história do golpe, e eu acho que nós nunca tivemos tão vizinhos de um modelo, nesses 30 e poucos anos de Constituição, nós não tivemos tão próximos de um modelo autoritário como esse dessa chamada República de Curitiba. Porque se fazia, na verdade, chantagem expressas e explícitas. Ah, nós vamos fazer uma investigação no escritório do seu filho, diziam ao ministro do STJ. Ou plantava-se na imprensa isso. A gente não pode esquecer, não é, Breno? Que a mídia teve um papel, uma parte da mídia, um papel muito grande nisto. Quer dizer, ela foi uma aliada deste modelo. Não se pode fazer nada contra o modelo de Curitiba. A ponto dessa gente ter tido a ousadia de apresentar aquelas tais 10 medidas que foram apresentadas ao Congresso, que acho que foram defendidas no Congresso por ninguém mais, ninguém menos, do que Onyx Lorenzoni. Acho que ele foi até o... Ele tentou, relatou e foi derrotado. Mas essas medidas, por exemplo, traziam o habeas corpus para um modelo do AI-5. limitavam a concessão do habeas corpus, limitavam uma série de medidas. Eu cheguei a falar isso. Nós tivemos um debate, Moro e eu, no Senado, ainda na presidência do Renan Calheiros. E eu disse, Moro, eu estou muito admirado, ele ainda é juiz, de você ter coragem de patrocinar isso, porque isso rememora o AI-5. Isso nada tem a ver... Lembra-se das provas ilícitas? Dizendo que se podia aproveitar as provas ilícitas. É muito interessante, não é? O Machado de Assis, que tinha uma frase, tem uma frase, não sei se está em Quincas Borba, que fala, a melhor forma de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo nas mãos. É muito interessante que agora, na Vasa Jato, eles vivem dizendo, ah, tudo isso é prova ilícita. Mas não eram eles que queriam aproveitar a prova ilícita? Ou quando, recentemente, o Dallagnol alegou prescrição, num caso lá no CNMP. Mas não era ele que dizia que tinha que acabar com a prescrição? Que esse era um instrumento, um domínio das elites no Brasil, ou coisa do tipo? É muito interessante, Breno, ver esse pessoal bater as portas da justiça e querer eliminar. Eles que queriam acabar com as liminares. Portanto, a mim me parece que, de alguma forma, vamos dizer assim, falhamos todos. O sistema político estava muito desgastado, então foi muito vulnerável, não soube autocorrigir-se, ficou muito vulnerável a esse tipo de ação. E eu não sei, hoje eu até aceito teorias conspiratórias, sabe? Ou pelo menos sou suscetível, já ouvi muita coisa, ah, participaram os americanos, ou participaram isso, ou aquilo. O fato é que nós reproduzimos institutos, muitos deles do direito americano, como essa coisa da delação premiada, ou acordo de leniência, sem o devido controle. controle.